Olá irmãozinhos! Meu nome é Bia Galerani e hoje estou com minha prima Anny Olá irmãozinhos! E hoje a gente vai gravar Fale Qualquer Coisa! E agora a gente vai explicar como é essa brincadeira A gente vai falar qualquer palavra e não pode repetir, gaguejar e nem demorar Então vamos começar Produção do Sol da Vieta! Vamos começar! Eu vou começar, eu sou o Pá Você está fazendo para o que? Hashtag Timbianca Hashtag Timbianca Põe ai nos comentários Então vamos começar? Vamos! Boio Geladeira Vaca Celular Um ponto para a Anne Você Escada Mochila Boio Celular Santana Dois Para a Anne Eita Bianca está perdendo Vamos lá Boio Porco Tiara Luz Café Cervado Escada Que chato Boio Eu estava Garimente Para o perigo Genela Boio Estouja Pia Mochila Escada Café Lá Tiara Gelato Repetiu, repetiu Tá tocado Tá tocado 4 Estoujo Boa, mochila Banco, cadeira Chinelo 5 Eu tô perdendo De 5 a 0 Até o Miguel tá querendo Tá falando as palavras Ele também quer brincar e eu tô perdendo Mas então, vamos começar Porta Boa, escala Cadeira, banco Geladeira 6 Vai, vai Escova de dente Armar Espaço de dente Parou, peraí, vamos voltar Não pode com dois nomes, lembra? Escova de dente Não perdeu Não, não perdeu Porque tanto uma quanto a outra falou Entendeu? Eu falei antes que ela Você falou escova de dente E depois você falou paixão de dente Mas lembre que não pode duas palavras Vamos lá? Não, não, tu Não Não Estou com 7 A Bianca tá doidinha pra ganhar Está com 6 Vamos, continua agora Escada Boi Geladeira Cadeira Armar Banco Fugou Geladeira É, repeti Armar O que é o meu nome disso? Celular, mesa É Sete Começa de novo, vai Mesa Banco Cabo Geladeira Armar Vazia Fugou Boto Mulher Diário Show Café Saudade Serval Sofá Escova Ganhou Pelo menos não vai perder de zero Eu tô pulando a perfeição Sete a um Respira É sete a um Não, sete Foi sete Sete a um Mamãe, respira Vai Começa, Bianca Moneca Sojo Diário Microm Mesa Geladeira Faca Fugão Boi Pinha Ovo Colher Servada Cafezeira Ganhei Vamos oito Mota dois para a gente Oi, João Ali já venceu Não, não Mota dois para a gente Não Pode arregar É até dentro A gente viu Vamos lá Escada Boi Geladeira Estúdio Armar Boneca Fugou Bolsa Fia Cafeteira Café Colher Geladeira Ela falou a mesma palavra Você falou que não pode Café Você falou cafeteira Mas ela repetiu na geladeira Não Não Falou geladeira Foi repetida mesmo a geladeira Tá nove a um Bianca, tenta aí Bianca Só falta essa Pode começar Vou começar Escada Geladeira Mochila Desodorando Ela gaguejou E agora o que é que vai acontecer Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Vamos para a torta Não é, Bianca? Pronto Agora é a hora da nossa na cara Mas antes Você já ficou no gostei? Se inscreveu no canal? Compartilhou? Não? Então corre lá Então vamos lá Vou cortar essa fita não Vai Vira Vira Eu não estou pronta Você não se vê Está bem recheada Dá para ver? Aí Vai Vira Vira de lado, Bianca Dá para ver para cá Para cá Aí, agora Um Dois Um Tira a mão Tira a mão Feche o olho Cuidado com Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos Tchau Tchau